E eu quero agora as pautas para Marcelo Caminho E eu quero agora as pautas para Marcelo Caminho Eu venho, sou chiquetito, o que sou e o que mereço E as coisas que não têm preço, as coisas que não têm preço São as que mais eu preciso Música 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 Legenda Adriana Zanotto